Olá meus amigos, hoje estou trazendo para vocês um dos jeitos de tocar a Havaneira nos baixos da gaita. Então essa música, cada acordeonista, às vezes tem o seu estilo próprio, faz uma batida um pouco diferente, mas a intenção é sempre a mesma. Claro que às vezes fica um pouco mais cheio, é colocado um pouco mais de peso nos baixos, e você está mostrando para vocês as formas possíveis de se fazer. Então um exemplo aqui, a forma mais simples que é ensinada até por muitos professores, o ritmo mais aceito seria esse aqui. Que é o ritmo mais fácil até de aprender inicialmente. Conforme você vai evoluindo e vai pegando mais jeito com a gaita, você pode acabar mudando um pouquinho nesse estilo aqui. Eu uso esse tipo de baixo, eu pego um acorde maior com o baixo de fora, o baixo alternado ali, e bato duas vezes. Puxo o baixo fundamental de cima da nota que você está tocando ali, e caio nesse acorde de novo. E isso você repete, né? Ali quando eu vou mudar para a segunda, com a sétima ali ó. Pega esse baixo aqui, você pode cair, digamos que não é o certo fazer o acorde aqui sem a sétima, mas pode ser feito também até por uma questão de praticidade. Você já cai junto aqui ó. Se eu lidei na segunda, você já vai ter que puxar o baixo pra dentro aqui ó. Ou pode cair com a sétima. Já com a sétima eu pego os três baixos aqui ó. E daí pego o baixo mesmo que era usado antes ó. Fica cheio né? É mais complicado de fazer, mas é um jeito diferente ó. Um exemplo na música. Então é isso meus amigos, hoje eu trouxe pra vocês como seria o ritmo da vaneira, um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.